Música De joelhos no chão, o objetivo era subir degrau por degrau até a imagem do santo vaqueiro. O cansaço era nítido, mas a fé superou os obstáculos. Tenho muita fé no São Ramonato e ele vai me ajudar a vencer essa batalha que eu estou enfrentando. E eu vou chegar até os perderem lá e pedir perdão para ele. Nas missas, todos de máscaras. Seu Amarildo se emociona, pois mesmo vindo de Itapecuru para participar da festa em honra ao santo, carrega consigo as lembranças dos festejos anteriores. São Ramonato é que tem me ajudado até hoje, graças a Deus. Eu tenho muita fé em São Ramonato. Você percebe que o senhor está um pouquinho emocionado, por que dessa emoção? Porque isso para mim é uma gratificação muito grande de participar e de contribuir com o festejo de São Ramonato. A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza a Barraca da Saúde, que oferta à população diversos serviços. Primeiramente, quero falar que a gente está todo o festejo aqui com a Barraca da Saúde. Estamos ofertando testes de glicemia, testes rápidos. Estamos fazendo também planfletagem das orientações para a prevenção do Covid. Estamos distribuindo máscara, álcool gel e fazendo várias orientações com todos os profissionais envolvidos da saúde, da atenção básica. Todos os profissionais se envolveram, a gente fez uma distribuição. E durante todo esse festejo estamos aqui com a Barraca da Saúde. Algumas barracas espalhadas pelas ruas da cidade mostram que a tradição não foi quebrada. As vendas não foram as melhores. Mas para os vendedores valeu a pena fazer parte do tradicional festejo de São Raimundo Nonato dos Muludus. Na verdade, poderia estar melhor, entendeu? Mas por causa dessa pandemia aí, caiu 70%. O senhor já tinha vindo aqui antes em Vargem Grande? Trabalho aqui há 10 anos, 10 anos, entendeu? É a primeira vez que está fraco assim? Primeira vez, primeiro ano que está fraco, entendeu? Por enquanto está até bem a venda, né? Muita gente, né? E aí é o que nós queremos isso aí, entendeu? Mas você acha que deu uma caída assim em relação aos anos anteriores? Com certeza. Sobre isso aí, esse vírus que veio, deu muita recaída. Aliás, não é só para nós, para todos. Para muitos, o festejo de São Raimundo Nonato dos Muludus deixou um aperto no coração. O vai e vem constante de pessoas titula o Santo Vaqueiro como um dos melhores festejos do país. Mas este ano, por conta da pandemia, o cenário está diferente daquele que estamos acostumados a ver. E resta aos fiéis a esperança de que dias melhores virão. Eu estou, eu conheço aqui de 62. Tinha 12 anos, eu estou com 71. A primeira vez que isso acontece aqui no festejo? A primeira vez no nosso mundo, não é nem no Brasil, é no nosso mundo. A primeira coisa que aconteceu, o pior foi isso. O pior foi isso. Foi. E aí Obrigado.